Roxane estreia contra a Ana Clara, uma conhecida adversária, e com vitória, como foi hoje? Foi muito bom, a gente joga desde criança junto, então tem uma rixa, tem um extra jogo aí que apimenta um pouco, mas eu consegui jogar tranquila, consegui usar bem a tática que eu planejou dentro do jogo e deu pra ganhar 6-2, 6-2 tranquilo. Certo, o que dá pra projetar pra segunda rodada? Estou indo ver o jogo agora, Alvarez, que provavelmente vai ganhar, a Boliviana até foi campeã aqui, também uma que eu jogo desde os 11 anos de idade, 12, a gente se conhece bastante. Jogo duríssimo, como todos aqui, aí pra cima.